Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje é dia de trazer a vocês as quatro edições de Ilha da Caveira, o nascimento de Kong, lançado em abril de 2017. Na misteriosa Ilha da Caveira, um santuário intocado pela civilização, a natureza e o desconhecido se entrelaçam em uma dança perpétua. Habitada por criaturas gigantescas e paisagens exuberantes, este lugar remoto e enigmático desafia a compreensão humana. Ao longo de quatro histórias interligadas, mergulharemos nas origens míticas de Kong, desvendando os mistérios que envolvem sua existência e testemunhando as façanhas heróicas e os desafios desesperados enfrentados por Aaron Brooks e sua equipe. Preparem-se para uma aventura que irá desafiar suas percepções, despertar sua imaginação e levá-los ao limite do desconhecido. Bem-vindos à Ilha da Caveira! Antes da gente começar, não se esqueçam de apoiar o trabalho com seu like, inscrevam-se no canal e ativem o sino de notificação. E agora sem demora, bora para a história! Em 24 de junho de 2012, a marinha australiana recebeu um sinal de socorro no Pacífico Sul e localizou um saco flutuante de Kevlar com o logotipo da Monarque. Após recuperar o objeto, a equipe retornou ao navio. Duas semanas depois, em 9 de julho, Houston Brooks, apenas um dia da aposentadoria após 40 anos de trabalho na Monarque, recebe a visita de um colega chamado Singh, no escritório de campo Sigma da Monarque. Singh apresenta a Houston o objeto recuperado pela marinha australiana, dizendo que é um presente de aposentadoria. Trata-se de um dispositivo de gravação que pertencia ao filho de Houston, Errol, que desapareceu em uma expedição à Antártica em 1995. Houston olha com saudade para o porta-retratos, enquanto Singh pergunta o que o gravador fazia no Pacífico Sul. Embora Houston não saiba explicar, ele tem certeza de que o gravador utiliza memória de bolha de nível militar e acredita que os arquivos estejam intactos. O único problema é que está protegido por senha, mas, como pai, ele sente que deve ser capaz de acessá-lo. Houston acessa o conteúdo do gravador usando a senha Gjallarhorn, uma referência ao chifre de Heimdall, o guardião da ponte do arco-íris para Asgard, uma história da mitologia nórdica que costumava ler para Errol quando criança. Enquanto o dirige para casa, Houston ouve a gravação, que contém o relato de Errol sobre o que aconteceu há 17 anos. No flashback para 1995, Errol, depois de descobrir alguns arquivos que seu pai mantinha em segredo, discute com ele sobre a Ilha da Caveira. Indignado que seu pai e a monarque tenham permitido que uma ilha cheia de mútuos, que são organismos terrestres massivos não identificados, permanecessem em segredo. E pior ainda, confiando a um gorila gigante chamado Kong a tarefa de guardá-la. Houston diz que seu filho sabia que estavam lidando com coisas além de seu controle antes de ingressar na monarque. Ele também explica que Kong não é apenas um animal, ele é o rei daquela ilha e de todas as criaturas lá. E enquanto ele reinar, o mundo estará a salvo. Errol pergunta qual será a segunda linha de defesa da humanidade se Kong não conseguir manter as coisas sob controle na Ilha da Caveira. E como eles podem ter certeza se Kong ainda está vivo? Houston diz que a monarque está monitorando tudo via satélite, e que muitos de seus colegas morreram na ilha em 1973, acreditando que era um segredo que valia a pena manter. Errol não acredita que fotos tiradas do espaço sejam o melhor meio de vigiar a ilha. Ele tem certeza de que seu pai sabe que está errado, mas se apega a argumentos para dizer que não. Houston afirma que não vai deixar Errol ou qualquer pessoa arruinar o trabalho que a monarque mantém em segredo, mas seu filho vira as costas e sai furioso. De volta ao presente, Houston chega em casa e finalmente se prepara para ouvir o registro pessoal de Errol Brooks. Em 7 de agosto de 1995, sob o pretexto de visitar um leito de fósseis de mútuo na Antártica, Errol e uma equipe de operários da Monarque voaram para a Ilha da Caveira a bordo de um V-22 Osprey. Errol dá as últimas instruções à equipe e comenta que, assim que a tempestade passar, estarão presos na ilha. Acompanhando Errol estão o criptobiologista Medove, Evelyn, que foi recrutada pessoalmente por Houston Brooks para a Monarque, Ellen, uma instrutora de sobrevivência considerada uma lenda da marinha dos Estados Unidos, o amigo de Ellen, Cerrudo, o piloto, e Walter Hitchell, o mitógrafo. Errol planeja passar pelo menos três dias reunindo evidências, pois ele não confia a sobrevivência da humanidade à Kong e acredita que o mundo tem o direito de saber sobre a Ilha da Caveira. A ideia é aterrissar, coletar evidências e partir depois de 72 horas. Assim que o V-22 penetra na célula de tempestade ao redor da ilha, eles ficam impressionados com o que vêem, pois as lendas de várias ilhas na história agora se tornam reais diante de seus olhos. Porém, antes que pudessem apreciar a beleza do lugar, a aeronave é atacada por um bando de criaturas aladas. As garras das criaturas danificam a aeronave, causando pânico entre todos a bordo. Cerrudo pede que eles se preparem, pois a aeronave está prestes a cair na ilha. Todos, exceto o piloto, saltam de paraquedas e observam enquanto Cerrudo tenta pousar a aeronave, aparentemente enfrentando muita dificuldade. Eles se agrupam e pousam em um penhasco com vista para a ilha, e a paisagem é realmente impressionante. O grupo avista uma grande parte da ilha, e no céu, um bando de criaturas que se assemelham a folhas esverdeadas voam sobre o local. O V-22 cai a oeste, e apesar do lugar estar repleto de predadores, Arrow e sua equipe decidem seguir em frente, e tentar resgatar Cerrudo, apesar dos protestos de Walter, que acredita ser melhor em formar os habitantes da ilha, pois precisam de um guia, já que são presas fáceis para as criaturas locais. Arrow enfatiza que a prioridade é garantir suprimentos, e, de acordo com as anotações de seu pai, não há confirmação da presença de nativos na ilha. A equipe começa a discutir sobre o curso de ação a seguir, com alguns preferindo estudar e aprender a história do local. No entanto, eles percebem que todos os seus recursos estão no V-22, e sem ele, suas chances de sobrevivência são mínimas. Chegando a um consenso, decidem que a melhor opção é procurar Cerrudo, pois ele pode estar ferido. Enquanto se preparam para avançar, era um alerta a todos para prestarem atenção, pois ouviu um som indicando que algo está se aproximando. Quase instantaneamente, eles são emboscados por uma matilha de chacais da morte. Ellen, armada, pede que todos corram para a caverna ao lado enquanto ela os cobre. No entanto, a criatura ataca Ellen antes que ela possa reagir. Os chacais matam e desmembram Ellen, enquanto perseguem o restante do grupo até a caverna. Se essa situação continuar, todos irão morrer. Mas antes que os chacais pudessem acabar com eles, um enorme punho desce bem ao lado de fora. Em seguida, a mão gigante alcança a caverna. E pega uma boa parte das criaturas, e o restante acaba saindo da caverna, apenas para serem esmagados pelo pé de Kong. O macaco colossal encara a entrada da caverna por um momento e se afasta. Ao mesmo tempo, Evelyn cuida de Medove, que foi dilacerado pelos chacais da morte. Ela aplica morfina em Medove, e afirma que o Kevlar de sua roupa o salvou do pior, mas eles precisam recuperar os suprimentos médicos a bordo do V-22. Walter está assustado, pois Ellen era a guia de sobrevivência da equipe. Evelyn declara que todos estavam cientes do risco ao chegarem na ilha, mas agora é melhor encerrar a discussão e cuidar dos ferimentos de Medove. Aaron ainda está surpreso, mas reconhece que o gigantesco macaco que os salvou era Kong. De repente, Walter alerta que eles não estão sozinhos. Vários nativos entram na caverna. Um jovem garoto se apresenta como Ato e dá as boas-vindas a Aaron e aos outros, chamando-os de Awate. Walter pergunta a Ato o que Awate significa, ao que ele responde, o povo que veio do céu. Enquanto os nativos levam os operários da monarca para sua aldeia, Aaron faz seu registro pessoal como se conversasse com seu pai. Ele diz que todos os lugares que se aventuraram, nada se compara a este lugar. Aqui não tem helicópteros de resgate, nem serviço de parques. Não tem como pedir socorro. E ele tem que admitir que está criando uma segunda opinião sobre a ilha da caveira. Em seu registro, ele conta a seu pai que as pessoas aqui, os Ewe, estavam esperando por eles. Aaron não sabe o que pensar disso, mas a bebida local realmente relaxa. E o pior é que Evelyn não consegue identificar sua composição. Aaron também diz que Walter conseguiu aprender a língua nativa deles. Ele desenvolveu um gosto bem aguçado pela bebida deles. Os Ewe o deixam beber à vontade, e ele bebe mesmo. Não tenho certeza do que ele está dizendo aos nativos, mas ele não é o único fazendo amizades aqui. Aaron se aproxima de Ato e pergunta, como ele aprendeu inglês? O pequeno nativo diz que foi com Marlow, o guerreiro do céu da Segunda Guerra Mundial. Ele ensinou seu pai, e ele o ensinou. Mas Ato conta que os Ewe preferem o silêncio. Eles se comunicam através das coisas que fazem, das coisas que constroem. Aaron acidentamente irrita algum dos nativos, ao bater na muralha deles, enquanto a admira. E o rapaz diz a Aaron que a parede foi construída para manter os demônios fora. Mas tudo se encaixa pelo lado de dentro. Um movimento errado e tudo vai ao chão. Depois da explicação, Walter chama por Aaron e diz que precisa mostrar algo para ele. Walter leva Aaron e Evelyn ao local de um mural. Ele fala sobre Atenauta, um grande vidente que guiou os Ewe até a ilha da caveira após fugir de outra tribo. E previu a chegada do Zawati, o povo do céu, que Evelyn explica serem, primeiro os pilotos da Segunda Guerra Mundial, depois a expedição do pai de Aaron, e agora eles. Então, a cabeça de Walter começa a doer, e ele afirma ver o evento retratado no mural. Há milhares de anos, Kong nem sempre esteve sozinho na ilha da caveira. Havia uma tribo inteira, uma família. Este lugar era o lar de toda a espécie de Kong. Era o paraíso deles. Até que os devoradores de crânio chegaram e destruíram tudo. Walter afirma que viu tudo e garante que não foi apenas uma luta pela evolução. Não foi apenas pela sobrevivência. Foi uma guerra dos deuses. Os deuses da natureza, os deuses da terra primal. Para Walter, tudo já foi decidido. Amanhã, os Iwi os levarão aos passos de Atenalta em uma peregrinação. Ele também afirma que o pai de Aaron apenas arranhou a superfície do lugar. Segundo Walter, serão eles que desvendarão os mistérios da montanha que troveja a morte, e encontrarão Kong pessoalmente. Naquela noite, Walter dançava em volta da fogueira com os nativos, enquanto Evelyn, Aaron e Medov conversavam. Evelyn não acha correto sair em uma peregrinação, já que são cientistas e não devotos a qualquer crença absurda. Acima de tudo, Aaron acredita que primeiro deveriam descobrir o que aconteceu com o Serrudo e o V-22. Porém, as atitudes de Walter se tornam a principal discussão entre eles. Ele diz que está tendo visões místicas. O mais provável é que sejam alucinações, possivelmente por beber demais da bebida xamã que estão oferecendo. Evelyn lembra da morte de Ellen. A coitada foi despedaçada como um animal. Medov diz que só agora a ficha está realmente caindo. Ele acha que esse lugar é pior do que pensava. Aaron pede calma e diz que todos eles conheciam os riscos da expedição e, já que chegaram aqui, não podem mudar isso. Esta ilha é uma porta para o inferno e, segundo Aaron, eles precisam saber se Kong pode mantê-la fechada. Porque se não puder, eles vão precisar de um outro plano. Ele decide acompanhar a peregrinação para poder observar Kong e procurar pelo V-22 ao mesmo tempo. E Evelyn e Medov concordam. Na manhã seguinte, Ato acorda Aaron e Evelyn, porque chegou a hora da peregrinação. Mas antes de seguirem, o menino diz que eles devem se pintar, porque Walter faz questão disso. E o ideal é que tirem suas roupas. Aaron acha melhor pular essa parte. Mas não esperava que Walter surgisse à frente deles, devidamente pintado e acompanhado por dois nativos. Ele diz que seus amigos poderiam mostrar um pouco mais de respeito pelas tradições dos nativos, já que estão compartilhando seus segredos mais profundos com eles. Sendo assim, Aaron concorda. Minutos depois, até mesmo Medov se junta a eles. Aaron diz que não seria vergonha alguma se ele não puder acompanhá-los. No entanto, Medov garante que está bem. O suco que deram está fazendo maravilhas e ele se sente ótimo. Walter afirma que o suco é sagrado, assim como toda a ilha. Algum tempo depois, eles se aproximam de um navio naufragado. Aaron identifica a sigla VOC e Evelyn explica que é da Companhia Holandesa das Índias Orientais. Eles encontram um mural dentro do navio, retratando a chegada dos Iwes à ilha e dois grandes macacos. E logo, Walter se contorce de dor novamente. Ato afirma que os demônios da ilha estão sussurrando em seu ouvido. E apesar de Aaron dizer ao menino que então parem de dar a bebida a ele, é Walter que acredita ter sido tocado por Kong. O que alguns anciões também acreditam. Antes que Ato pudesse explicar o porquê ele se tornou perigoso, Walter tem uma nova visão. Ele conta a Aaron sobre sua visão. Ele os vê em pé na praia. Segundo Walter, quando os Iwes chegaram à ilha da caveira, os rastejadores haviam matado todos os Kongs. Exceto dois deles, os mais fortes. Walter relata que eles eram os últimos de sua espécie, enquanto Evelyn tenta acalmá-lo. Porém, ele assegura que está bem e que suas visões são genuínas. Ele menciona que as pessoas passam a vida inteira esperando por uma, enquanto ele teve duas em apenas dois dias. Deixando o navio, ele sugere que, se quiserem descansar, que fiquem à vontade. Todos os seguem, mas Ato lembra o quanto é perigoso andar por ali, insistindo que precisam ter cuidado. De repente, o chão treme. Uma criatura monstruosa e gigantesca se ergue do pântano, assustando a todos. O menino instiga a Aaron a se levantar, apesar dos guerreiros erguerem suas lanças, indicando que eles devem correr. No entanto, eles se veem sem ter para onde ir. À frente, há apenas um helicóptero destruído da expedição dos pais de Aaron, com algumas caixas ao redor. Até que o som de passos pesados ecoa pelo lugar. O som dos passos continua, e em desespero, Aaron abre uma das caixas da Monarque. Para sua surpresa, encontra um lançador de foguetes, admitindo agora que seu pai veio preparado. No entanto, Ato acredita que armas não irão salvá-los da criatura. Com poucas opções disponíveis, Aaron pede que todos peguem o que puderem. Então, o rugido de Kong ecoa, sugerindo que ele está indo para a batalha contra a criatura reptiliana. Walter abre os braços entusiasmado, e declara que agora estão salvos. Ele explica que Kong não é apenas o protetor desta ilha, ele é um deus. Aaron concorda, e afirma que está na hora de conhecer o deus. No seu registro pessoal do dia 15 de julho de 1996, Aaron Brooks compartilha com seu pai, que se sente um pouco envergonhado. Pois até aquele momento, não conseguiu dar uma boa olhada no rosto de Kong. Tudo o que encontra é o cadáver de um serendial, um monstro reptiliano que se assemelha a um crocodilo, coberto de grama e raízes, derrotado por Kong na edição anterior. Ato, ciente dos perigos de permanecer ao ar livre, alerta Aaron sobre a necessidade de retornar às muralhas. De repente, um bando de psicovolturas e chacais da morte desce sobre o cadáver para se alimentar, fazendo com que todos fujam. Enquanto correm, Ato explica que isso sempre acontece quando Kong derruba um grande demônio. O resto da ilha desperta. Eles continuam correndo em busca de segurança, mas na ilha da caveira, isso é praticamente impossível, pois logo se deparam com um gafanhoto do pântano. Apesar de Evelyn atirar várias vezes, a melhor opção é fugir e não irritar ainda mais a criatura. Após se afastarem, Aaron pergunta se todos estão bem. Medove precisa de um tempo, pois seus ferimentos se abriram novamente. Ato informa que o caminho para a aldeia está bloqueado agora, e que eles têm que esperar pelo menos uma semana para os animais terminarem de comer o cadáver da criatura. Aaron acha que esperar uma semana é inviável. Segundo Ato, pode levar até mais tempo que isso. Ele afirma que Aaron precisa entender que este lugar não é para os humanos. A ilha da caveira pertence ao grande Kong. Aaron comenta que Ato fala exatamente como seu pai. Então, Cerrudo finalmente consegue contato através do rádio depois de consertá-lo. Aaron pergunta a Cerrudo qual é o seu status. Ele explica que pousou sem se machucar, mas demorou um pouco para colocar o rádio em funcionamento. Caso contrário, teria ligado antes. Aaron pergunta se ele consegue decolar. Ele confirma, mas revela que será por pouco tempo. Essas criaturas voadoras, as psicovulturas, destruíram tudo. O equipamento está todo destroçado. Então, Cerrudo pergunta como estão as coisas do lado de Aaron. Ele relata que não estão bem. Medov está ferido, e Ellen, infelizmente, não resistiu. Aaron pede desculpas, sabendo quantos dois eram próximos. Cerrudo pede a localização da equipe para que possa buscá-los. No entanto, Ato afirma a Aaron que há um lugar seguro para eles e para o V-22 pousarem nas proximidades. Mas, infelizmente, terão que atravessar o cemitério de ossos, lar dos rastejadores de crânio. Aaron decide que terão que correr o risco, pois não tem muita escolha. Para a consternação de Walter, Aaron cancela a missão, pois a ilha da caveira os venceu, e eles não podem coletar nenhum dado, já que seu equipamento de pesquisa agora é inútil. Walter quer continuar a peregrinação, já que estão próximos de finalmente encontrar Kong. No entanto, Aaron diz que estão partindo, e diz a Walter para seguir em frente se ele deseja continuar sua experiência religiosa. Pouco depois, o grupo chega ao cemitério de ossos e Walter fica animado ao se aproximar dos esqueletos de dois macacos, assim como aconteceu em sua visão. Ato explica que esse era para ser o próximo passo na peregrinação, e que os nativos chamam de o Vale dos Deuses Caídos. Medove tenta conter a ansiedade de Walter, dizendo que ainda estão fazendo o tour sagrado pela ilha da caveira. Enquanto o grupo atravessa, eles avistam um par de rastejadores de crânio. Aaron encontra uma abertura de caverna para eles se esconderem, mas não entende por que os rastejadores de crânio ainda estão vivos, quando as notas de seu pai afirmavam que Kong havia matado os últimos. Ato explica que Kong apenas enfraqueceu os rastejadores, no entanto, ainda há muitos deles vivendo no subsolo. O grupo entra na pequena abertura e aguarda na caverna até que as criaturas se afastem. Walter afirma saber por que os ewes querem que eles deixem o lugar, mas Aaron o agarra e diz que precisam se afastar da entrada, e Walter diz que a caverna em que estão é como um útero, o útero de Kong. Então, sua cabeça volta a doer, e ele tem mais uma visão. Ato o pede que não façam barulho, e alerta que os demônios estão perto, enquanto Walter repete várias vezes que consegue ver claramente. Ele consegue ver o nascimento de Kong. Antes que o cemitério de ossos caísse para os rastejadores de crânio, era o covil da superespécie de Kong. E os dois macacos que os ewes viram em sua chegada eram seus pais. Quando o Kong foi concebido, as coisas já estavam há muito sem esperança. No entanto, sua mãe e seu pai lutaram incansavelmente até o nascimento de seu único filho. Kong veio ao mundo no campo de batalha. As primeiras imagens de Kong, as primeiras impressões deste mundo, foram de sangue, trovão, fogo e morte. Ele só conheceu sua mãe por um instante, um único momento em seus braços. Foi tudo o que ele teve pelo resto de sua vida. Sua mãe sabia o que fazer, enquanto seu pai segurava os rastejadores. Ela o selou nesta caverna, onde eles não podiam alcançá-lo. E então, Kong assistiu, impotente, enquanto os rastejadores massacravam sua mãe e seu pai. Mesmo que a raiva e a fúria que cresceram dentro de Kong naquele dia, sejam agora o que o torna invencível, o que alimenta isso é uma tristeza que nunca pode ser curada. Ao anoitecer, quando a luta acabou, ele saiu da caverna e chorou ao lado dos corpos de seus pais, embora ninguém pudesse ouvi-lo, pois agora ele era o último de sua espécie. É nesse momento que Aaron percebe que Kong não é apenas uma besta brutal, mas sim um órfão. Segundos depois, Evelyn informa que os rastejadores de crânio se foram. Walter argumenta que não podem ir embora. Ele acabou de ter uma compreensão reveladora e já não vê a necessidade do equipamento de pesquisa. Ele expressa que a conexão deles com Kong é tudo o que importa, mas antes que ele possa explicar completamente, Aaron se despede de seu colega de equipe, dizendo que espera vê-lo no ponto de resgate. Porém, se não aparecer, Walter é livre para permanecer na Ilha da Caveira pelo tempo que quiser. O sol se põe e a noite chega quando o serrudo aparece no V-22 Osprey no local combinado, avistando sua equipe no topo de uma montanha. Ele pede que todos desçam até o campo aberto, enquanto Errol informa que Walter optou por ficar e não faz mais parte do grupo. Serrudo responde que não pode forçá-lo a nada, quando de repente o painel do V-22 começa a piscar freneticamente, indicando que um míssil está se aproximando em sua direção. Ele atinge as asas da aeronave, fazendo com que Serrudo perca o controle e caia, arruinando o sonho do grupo de deixar a Ilha da Caveira. Para o choque e consternação do grupo, eles percebem Walter atrás deles com um lançador de foguetes. Evelyn, enfurecida, atira nele, mas infelizmente erra o alvo. E para piorar a situação, Walter acerta Evelyn no peito, tirando a vida de sua colega. Ele aponta a arma para Errol, e pergunta se ele ainda quer garantias de que o macaco gigante é capaz de proteger a humanidade. Então, ele deve prestar atenção, pois ele vai mostrar a verdadeira face da montanha que troveja a morte. Sob a mira de sua arma, Walter diz que Medov estava errado ao chamar a Ilha da Caveira de Inferno. Na verdade, ela é o Éden. A ilha inteira é o berço do paraíso. Ele também afirma que todos devem sair do útero. Todos eles, até mesmo o Grande Kong. Ele explica que o verdadeiro significado de sua comunhão é descobrir que tipo de deus Kong é. Será um de ira e julgamento, ou de amor e misericórdia. Walter declara que devem remover as barreiras entre eles e Kong, e encontrá-lo cara a cara. O que implica derrubar a muralha que cerca a aldeia. Ato suplica com Walter para que ele desista, mas o alucinado atinge Ato na boca com sua arma, instruindo o garoto a ficar quieto, pois seu povo é bom em manter a boca fechada. Ele afirma que não está fazendo isso por crueldade, pois o nascimento é doloroso. Walter compreende que nascer é doloroso, mas será que Kong entende? Será que ele sente a dor deles como sua própria dor? Walter prossegue dizendo que o muro deve cair, e se Kong vier para salvar os yuys, eles saberão de uma vez por todas que Kong mata por mais do que vingança. Ele o faz por amor por eles, seus filhos. Aaron questiona e se Kong não vier. Walter responde então que os yuys nunca mereceram sua muralha, e o mundo exterior também pode queimar, já que também não merece Kong, dizendo a Aaron que chegou a hora do julgamento, a hora de deixar o útero. Nesse momento, uma amatilha de chacais da morte aparece, permitindo que Aaron e os outros escapem. Walter, recuperando um pouco de sanidade, dispara contra as criaturas e logo depois também consegue escapar. Durante o restante da noite, o grupo de Aaron retorna à aldeia. No trajeto, eles descobrem os planos de Walter para derrubar os muros da aldeia usando as cargas sísmicas restantes da última expedição da Monarque. As cargas que o pai de Aaron trouxe para a ilha são mais do que suficientes para derrubar os muros internos, onde são vulneráveis. Eles voltam para a aldeia no dia seguinte, mas não veem sinal de Walter. No entanto, antes que pudessem avisar os nativos, uma enorme explosão ocorre, demolindo uma grande parte da muralha. Quando a fumaça se dissipa, Walter é revelado, dizendo a Aaron que é tarde demais. Várias aranhas gigantes com pernas de bambu aparecem saindo da selva atrás de Walter e adentram na aldeia pela abertura que ele criou. Ele diz aos Iwis para não temerem, pois Kong virá agora e salvará todos. Enquanto alguns nativos estão sendo mortos e devorados pelas aranhas gigantes, Aaron direciona os sobreviventes para segui-lo por um caminho claro. Enquanto correm em busca de proteção, Medov é empalado pelas costas por uma perna de aranha e acaba morrendo. Aaron lidera os sobreviventes e tenta se defender em cima de uma muralha de pedras, mas sua munição acabou. No entanto, o maior perigo vem do outro lado. Uma sombra se forma sobre eles e Atos chama a atenção de Aaron, entregando-lhe uma lança enquanto tentam se defender de uma mãe longa tão grande quanto Kong. Quando a mãe longa gigante os encurrala, Kong chega para salvar os humanos e, com apenas um golpe, a arremessa para longe. Mesmo caída, ela ainda vive e Kong não está disposto a dar uma segunda chance a seu inimigo. E tudo que resta a Aaron e aos outros é apenas admirar o espetáculo em forma de fúria que Kong proporciona. Em seguida, ele começa a destruir o restante das aranhas. É um verdadeiro banho de sangue. Ele esmaga cada uma delas como se fossem brinquedos e Kong sente uma imensa satisfação, pois esse é o seu dever. Ele tira o excesso de sangue e gosma das mães longas que ficaram nele e, então, olha para baixo ao notar alguém dizendo que são dignos. Walter, vestindo o traje dos nativos, aparece diante do gigante, exaltando sua devoção ao afirmar que eles são dignos de seu amor e que nunca duvidou do grande protetor. Ele proclama que Kong luta por eles como um verdadeiro pai, como um guardião e salvador da humanidade. Kong, então, esmaga o alucinado humano com seu punho. Provavelmente, o gigante fez isso devido à ação de Walter de destruir a muralha e colocar todos em perigo. Então, Kong volta seu olhar na direção de Errol Brooks e Ato. O líder da expedição pensa em fugir enquanto Kong se aproxima, mas o menino o aconselha a ficar parado. Errol, aceitando seu destino, se prepara para o pior enquanto Kong avança em sua direção. Kong para uma curta distância dele e, quando finalmente vai embora, Errol faz uma última gravação para seu pai, datada de 17 de julho de 1996. Ele admite que ainda não sabe o que fazer com tudo o que aconteceu. As visões de Walter, o folclore e ewee, afinal, ele é um cientista, mas passou a acreditar que um cientista é apenas outro tipo de peregrino. E, no final, percebeu que a comunhão com Kong foi destinada a ninguém mais além dele. De certa forma estranha, Walter provou seu ponto. Kong o salvou. Ele veio quando mais precisavam dele. Ele não é apenas uma besta, uma fera selvagem. Ele é um órfão e Errol diz a seu pai que ele tem um instinto. Um instinto para proteger a vida humana. Ele está protegendo todos naquele lugar. Então, ele está enviando esta gravação para seu pai, talvez na fé. Uma mensagem em uma garrafa. Os nativos dizem que as correntes não deixam nada sair para o mar aberto, porque a energia eletromagnética das tempestades engolirá o sinal de socorro. Mas, às vezes, as coisas escapam. Os dois são prova viva disso. Então, se a gravação chegar até as mãos de seu pai, Errol tem certeza que ele saberá a senha. Errol Brooks grava que pagou um preço alto para descobrir, com a perda de seus amigos, incluindo Walter. Errol diz que gostaria de culpá-lo pelas coisas que ele fez, mas no final, a culpa pertence a ele mesmo. Então, Errol diz que pediria ao pai para vir encontrá-lo. Mas, sabendo da confusão que fez, ele decide ficar com os Iwis e ajudá-los a reconstruir, refletindo que ficar preso na Ilha da Caveira pode ser tanto sua recompensa quanto sua punição, e que ele e seu pai podem se encontrar novamente além do arco-íris. Errol lacra seu gravador em uma bolsa flutuante de Kevlar da Monarque e a envia ao mar em um barco, Iwis. De volta ao presente, Houston Brooks termina de ouvir as gravações de Errol. No dia seguinte, 10 de julho de 2012, Singh e alguns outros colegas de Houston realizam uma festa para celebrar sua aposentadoria, com um deles observando como ele não parecia tão feliz há anos. Uma colega pergunta a Houston se ele tem algum plano, e ele pensou em fazer um cruzeiro na noite anterior. Ela oferece a Houston as informações dos pais dela, já que eles gostaram de um cruzeiro para o Alasca alguns anos atrás. Mas Houston, pense em ir para algum lugar mais tropical. E assim, termina a edição. E aí, pessoal, o que acharam do vídeo de hoje? A história do Kong é realmente muito triste, não é mesmo? Mas diz aí, vocês já conheciam essa origem? Digam também o que mais gostaram dessas quatro edições. Por enquanto é isso. Não esqueçam de apoiar o trabalho com seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo em sua rede social. Obrigado a quem ficou até o final. E um abraço, galera!